Olá, eu sou Gislaine Lobo e eu quero falar coisas de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre sonhos. Tem uma canção muito linda, se eu não me engano, é de Eliane Martins, que diz Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Nos tempos de hoje, as pessoas têm acreditado cada vez menos no que Deus pode realizar nas suas vidas. Às vezes é muito fácil a gente acreditar em sonhos que nós somos capazes de realizar. Bens materiais, por exemplo, se temos um bom emprego, uma boa renda, a gente consegue comprar um carro, uma casa. Mas quando esse sonho é uma transformação de alguém? Quando esse sonho é uma restauração de saúde? Em que quando isso não acontece, nos gera depressão, nos gera ansiedade. E eu quero te dizer que aquele mesmo Deus que realizava milagres há anos atrás, é o mesmo Deus que pode realizar milagres na sua vida. Volte a sonhar, volte a acreditar no que Deus pode fazer por você. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz Eu é que sei que pensamentos têm ao seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim do que desejais. Deus, Ele vai realizar o desejo do teu coração. Acredite que Deus possa realizar os teus sonhos. A palavra de Deus fala também que o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. É importante que você planeje os seus sonhos, planeje aonde você quer chegar, para onde você quer ir, o que você quer alcançar. E Deus, Ele vai realizar de acordo com aquilo que você planejou. Existem pessoas que falam, não, não vou sonhar. Deus sabe de todas as coisas, e aquilo que for para ser, vai ser. Deus gosta de pessoas organizadas e que planejam. Porque o planejar significa ter fé naquilo que ainda não vê. Quando planejamos algo, nós estamos exercitando a nossa fé. Porque planejar é crer que algo vai acontecer que ainda não tem na nossa vida. E isso agrada a Deus. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é que é o teu planejar? É a fé no que Deus pode fazer. Por isso planeje, sonhe. Ah, muitas das vezes as pessoas vão falar para você que você sonha demais. Que os teus sonhos são altos demais, são grandes. Mas quantas vezes eu não ouvi isso. Mas eu quero te encorajar a sonhar. E se por acaso você enterrou algum sonho que está lá dentro de um baú empoeirado, tire ele da caixa e coloque diante de Deus, crendo que você vai receber. Sonho tem muito a ver com milagres. Deus ama fazer os seus filhos felizes. A palavra diz que se homens sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais a Deus, que é o seu Deus. Deus quer realizar os teus sonhos, volte a sonhar, acredita em Deus. Agora é necessário que você acredite na força de Deus, não na força do teu braço. Porque na força do teu braço, muitas das vezes você vai cansar, vai desistir. Mas quando você entrega para Deus, Deus realiza. Então volte a sonhar. Se você é casado, se você é casada, vai uma dica. Sonhe em família, sonhe em conjunto. Porque a partir do momento em que você se torna um com seu esposo ou com sua esposa, Deus não realiza mais sonhos separados, Deus realiza sonhos no conjunto. Então se tua esposa quer uma casa e o teu esposo quer um carro, vocês vão estar bloqueados espiritualmente. Até que vocês entrem em um consenso. Então eu indico para você sentar com a tua família, sentar com o teu esposo e planejar juntos para que Deus realize o projeto de vocês. Talvez os teus sonhos estão empacados por falta desse planejar, por falta dessa comunhão na sua família. Então se coloca à disposição de Deus e creia, creia que Deus realiza os teus sonhos nesse dia. E por maior que seja, não existe limite para que Deus realize os sonhos dele na tua vida. Um super beijo e até mais.